Tem esposa que só fala na hora errada, tem marido que só fala na hora errada. Por exemplo, quando o marido chega cansado do trabalho, não é hora de conversar sobre alguns assuntos. Quando a família está à mesa, não é hora de falar sobre alguns assuntos. Tem assuntos que não devem ser falados, por exemplo, à noite, porque à noite a mente está cansada, o corpo está cansado, muitos estão estressados. Então, à noite não é o melhor horário para conversar determinados assuntos. Tem assuntos que é melhor você marcar uma hora para conversar. O que eu vou compartilhar com você hoje é uma chave. É tão importante esse conteúdo que você deveria pegar um papel, uma caneta, anotar tudo. Mais do que isso, você deveria compartilhar esse vídeo, talvez assistir esse vídeo com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família. Coloque esse vídeo aí na televisão para todo mundo assistir. Olha, se os casais, se as famílias entendessem o que eu vou falar hoje, nós estaríamos construindo literalmente o céu em casa. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Verso 20. Esse Tiago era irmão biológico de Jesus e ele escreveu essa carta para os irmãos judeus da igreja de Jerusalém. E ele diz, Todo homem, genericamente, incluindo as mulheres, não é? Todo homem, homens, mulheres de todas as idades. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A comunicação envolve quatro coisas importantes. A comunicação entre pais e filhos, a comunicação entre marido e mulher, a comunicação entre sogro e nora, genro e sogro. Presta atenção. Quatro coisas envolvem a comunicação. Falar, ouvir, compreender e responder. Falar, ouvir, compreender e responder. Se eu pergunto para você, qual é a parte mais difícil, mais desafiadora no processo de comunicação? Ouvir? É, ouvir é uma parte importante e difícil. Falar? É, também é uma parte muito importante e difícil. Agora a gente só compreende e responde se a gente ouvir bem aquele que está falando. Mas hoje eu quero, eu quero explicar para você uma chave muito importante que tem a ver com a inteligência emocional. Eu sei que você quer se comunicar melhor. Você quer que no seu casamento a comunicação seja melhor. Que na sua família a comunicação seja melhor. A primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, sabe aquele diálogo interno? Para você mesmo. A primeira pergunta que você tem que fazer em relação ao falar, por que falar? É necessário? Vai agregar? Vai contribuir? É necessário falar? Então, por que falar? Por exemplo, quando eu estou sentado à mesa com a minha esposa ou então com o meu filho, vem na minha mente algo para falar. E eu faço essa pergunta. Por que falar? Vai ajudar? Vai agregar? Vai contribuir? Não é? Vai dar uma direção? Não, não, não. Não é necessário falar? Não vai agregar nada se eu falar? Então eu decido. Não vou falar. Tá? Bom, mas espera aí. É necessário falar? É importante falar? Se eu falar, vai contribuir? Vai agregar? Vai ajustar? Vai dar uma direção? Vamos resolver. Então você tem que fazer uma segunda pergunta. Uma segunda pergunta. Quando falar? Quando falar? A Bíblia diz a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Tem muita gente falando o certo, deveria falar, só que está falando na hora errada. A Bíblia diz para tudo tem o seu tempo. Para tudo tem o seu tempo determinado. Bom, beleza. Então você entendeu. Ó, vamos conversar sábado às 10 horas da manhã? Ok, vamos falar sábado às 10 horas da manhã. Seja com o cônjuge, seja com o pai, seja com o filho, ou seja com a família, ou o casal. Presta atenção. Escolha o melhor momento. Bom, beleza. Escolhi o melhor momento. Agora tem uma terceira pergunta. Aonde falar? Aonde falar? Eu sempre digo que, olha, a mesa das refeições não é o lugar para a gente tratar alguns assuntos. Não, não é o melhor lugar. Bom, a cama do casal deve ser preservada. Eu sempre digo que a cama, o quarto, deve ser lugar de descanso, de celebração do amor e de oração. Preserve o seu quarto de falar coisas complexas, difíceis, que tensas, entendeu? Preserve o seu quarto. O quarto é o lugar de você conversar coisas que edificam, que contribuem, que constroem. E essa é a memória que a gente tem que gerar no quarto, não é? Ó, celebração do amor, aquela intimidade sexual gostosa, o quarto do casal, tem que ser o lugar do descanso e também das conversas que edificam e também da oração. Converse na varanda, no escritório, no carro ou vai no restaurante conversar. Dependendo do assunto, escolha o melhor lugar, o melhor lugar e não exponha ninguém a vergonha. Ninguém, ninguém, ninguém. Agora, então preste atenção, olha, por que falar? quando falar? Onde falar? E agora, a parte muito importante, como falar? Escute o que eu vou dizer para você. Como eu falo é tão importante quanto ao que eu falo, ao que eu falo. Como eu falo é tão importante quanto ao que eu falo. Ah, se todos os pais, mães, maridos, esposas, filhos, entendessem isso. O tom muda o sentido de uma frase. O tom muda o sentido de uma frase. Por isso, quando você está nervosa, quando você está nervoso, quando você está irritadiço ou irritado, irritada, não é o melhor momento para falar sobre alguns assuntos, porque você vai usar o tom errado, a forma errada. Muitos pais não conseguem muitas coisas com os filhos. Por quê? Porque falam usando o tom errado. Falam usando o tom errado. Muitas mães não conseguem com as filhas muita coisa porque não obedecem a esse, olha, por que falar? Quando falar? Aonde falar? E como falar? Guarda isso. Esse é um exercício que eu faço todos os dias no relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos e com os meus colaboradores. Eu sempre pergunto, por que falar? Josué, Josué, por que você vai falar? Precisa? Preciso. Agora, qual é o melhor momento? Então, eu escolho o melhor momento. Qual é o melhor lugar? Aí, eu escolho o melhor lugar. E aí, como falar? Use suavizadores. Suavizadores. Não fale alguns assuntos quando você estiver nervoso, nervosa. Então, como falar? Eu vou usar palavras certas, suavizadores. Eu vou amaciar o coração da pessoa antes de falar aquilo que é difícil ser dito. Então, eu começo reconhecendo o valor, elogiando, valorizando. Aí, eu falo o que precisa ser dito, mas eu termino reconhecendo o valor, elogiando, mostrando a importância da pessoa. Ó, se você fizer isso, eu tenho certeza que vai mudar tudo aí na sua casa. Você entendeu? Então, se você entendeu, escreva as quatro perguntas aqui embaixo. Ó, por que falar? Coloca aí. Por que falar? Quando falar? Onde falar? E como falar? Você guardou? Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. Ó, já dá o seu like, se inscreva no meu canal. Outro sim, se você quer saber mais, se você quer investir no seu casamento, tem dois eventos que eu gostaria que você participasse. Um, é SOS Casamento. É para quem está se precisando realmente de resgatar, está vivendo um tempo muito complexo no seu casamento. SOS Casamento. E o outro é Celebrando o Casamento. Tá? É renovação, é manutenção, é revisão, e é lazer, dinâmica, passeio. Então, é um pouco diferente. Então, SOS Casamento é um tratamento mais de choque. E o Celebrando é mais suave, mais leve, Celebrando o Casamento. Tá? Se inscreva. Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Pai, quantas pessoas têm muita dificuldade no sistema de comunicação. Muitas pessoas não conseguem se comunicar da forma certa, da forma correta, da forma devida. Por isso, estão vivendo um inferno, às vezes, em casa. Pai, muda a maneira de pensar. Ajuda o homem, ajuda a mulher, ajuda o casal, ajuda a família a entender isso, Pai. E que eles possam ler a Tua Palavra e praticar quando Tiago disse, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ajuda, Senhora, estes casais, os pais, as mães, os filhos, a família, ter discernimento em relação a isso e levar muito a sério isso. Agora, Pai, eu quero orar pelos adolescentes. Eu fui adolescente. Cada um destes adultos que estão comigo foram adolescentes. E como a adolescência, Pai, é um tempo desafiador, complexo. Ah, Pai, por isso, eu quero orar pelos adolescentes. Eu estou olhando para a minha netinha, Luísa, que já está chegando na pré-adolescência. É um desafio, Pai. Guarda a mente, o coração, protege, livra, sustenta. E dá sabedoria aos pais, dá sabedoria aos pais para que eles possam guiar, conduzir, orientar estes filhos da melhor maneira possível. A tua bênção sobre esta adolescente que o nome está aqui. A tua bênção sobre este adolescente que o nome está aqui. E quantos adolescentes têm se comportado de uma maneira rebelde, indisciplinar, e os pais estão preocupados. Ah, Senhor, estende as tuas mãos sobre os nossos adolescentes. Não permita que nenhum destes se perca. Que nenhum destes se perca. Eu oro para que haja libertação, restauração, cura. enche-os do Espírito Santo. E aqueles que estão caminhando distante de ti, traga-os de volta, Senhor. E que os adolescentes estejam envolvidos na igreja, participando, Senhor. Pai, que eles estejam cooperando, envolvidos em pequenos grupos, grupos de comunhão, de convivência, célula, DNA. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a todos os adolescentes, hoje e sempre. Ó, assiste este vídeo com a sua família. Sim, assiste com a sua família. Envia para todos os pequenos grupos da sua igreja. Como a igreja precisa ouvir esta palavra de instrução, de orientação. Posso contar com você? Então, faça isso agora. Ó, já dá o seu like, se inscreva no meu canal, se torne um membro do meu canal. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.